Oi gente eu sou a Ingrid Ramanushi do canal Recriar com Arte e nessa semana no dia 26 de maio de 2023 eu vou ensinar uma super técnica para vocês na verdade serão duas técnicas eu vou ensinar uma técnica muito bacana que é isogravura que é uma estamparia feita com isopor e também outras técnicas alternativas de estamparia e o resultado gente olha só que que trabalho lindo que nós vamos fazer no tecido e essa técnica você pode aplicar não só no tecido como também na madeira no papel enfim nos mais diversos materiais essa aula está recheada de novidades eu tenho certeza que vocês vão adorar então espero vocês no canal Recriar com Arte no próximo dia 26 de maio de 2023 às 20h30 horas até lá